Quando eu morrer Batam em latas Rompam aos saltos e aos pinotes Façam estalar no ar chicotes Chamem-me palhaços e acrobatas Que o meu caixão vá sobre um burro Ajeiazado à andaluza A um morto Nada se recusa E eu quero por força Ir de burro Ajeiazado à andaluza Ajeiazado à andaluza